MÚSICA 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 Atenção Pega uma perna e puxa a perna. Pega uma perna e puxa a perna. Agora não deixa ele montar. Repõe agora. Isso mesmo. Vai, vai, vai. Isso, fecha a perna. Agora tem que estrangular, não vou raspar. Você sabe fazer. Você sabe fazer. Isso, perto. Está com o meio, com o meio. Pode saltar. Isso, volta. Isso, vamos na perna. Fecha a perna. Combate. Ele tem que sair dele. Isso, vai. Postura. Guarda dele está fechado. Deixa. Ele tem que ir para trás. Isso. Vamos cair. Postura. 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 Levanta esse tronco. Vai no abdômen. Segura o braço. Passa na perna. Não deixa ele passar. Levanta o braço. Levanta o braço. Não deixa. Passa o braço na perna. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Arrasta para cima essa nuca. Beleza. Beleza. Vai. Vai. Vai aqui. 10 segundos. Vai. Passa ele. 10 segundos. Vai. Passa. 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 Obrigado.